...não senhora, informamos que não é permitido qualquer posito, som ou imagem durante o espetáculo. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tenho mais de 100 anos, sou uma árvore que sente nada. Vivo numa floresta muito antiga, onde há lagos, fontes, pomados, bosques, campos e um pinhal que se esquenta quase até ao mar. Este é um lugar solitado. Quase nunca passa ninguém. Os habitantes da floresta são pássaros e muitos infretos. Borboetas, abelhas, joaninhas, gafanhotos. Aqui, os raios de sol atravessam as copas das árvores e o chão é muito musgo. É uma filha, uma floresta maravilhosa. Isabel é a única pessoa que nos visita. Como não tem irmãos, sabe brincar sozinha e conversa com as árvores, com as pedras, com as flores. Desde que eu liam a história da breja de mer, tem um sonho, encontrar anões, viver entre os anões. E imagina os nossos palávores, enterrados na terra, acendiam-lhe o branco da árvores e para o Deus, três canto. E imagina os nossos palávores, enterrados na terra, acendiam-lhe o branco da árvores e para a árvores e para a árvores e para a árvores e para a árvores. E imagina os nossos palávores, enterrados na terra, acendiam-lhe o branco da árvores e para a árvores e para a árvores. E imagina os nossos palávores, enterrados na terra, acendiam-lhe o branco da árvores e para a árvores e para a árvores. E origina os nossos palávores, enterrados na terra, acendiam-lhe o branco da árvores e para a árvores e para a árvores. E aí E aí E aí Como é que ab 많이 ocorriam nós Que o preço tem um Show-me china Umieur Mas eu vou t デ de morlar Tchau, tchau. 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 Isabel cumpriu a promessa e o anão também. Encontraram-se todos os dias e a pouco e pouco foram-se tornando grandes amigos. Quando os anãos vivem 500 anos e viajam no mundo muito, falam sempre muitas coisas e são capazes de falar todas as coisas. Por isso, o anão passou a ajudar a Isabel a fazer o trabalho de cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia, aconteceu uma grande desgraça. Chegou a flor e foi perdido ao bandido que resolveu instalar-se. Porque o arboreto denso lhe pareceu bom para viver e para ter um espaldarijo para guardar as coisas que roubava. Quando o bandido se tornou rei da flunesta e assaltava quem por cá pensasse, os fratos foram embora. Os linhadores procuraram outras paragens e não voltou a ver caçadores. Só viajantes desprevenidos atravessavam o arboreto. E em cima, o bandido teve uma intensidade para roubar moedas, joias e até as roupas e os cabalos. O bandido acumulou grandes tesouros, que gordou em dois grandes copos. Dizia-se que tinha morto mais de cem pessoas e quando voltava dos roubos, perdia as mãos cheias de sangue. Mas os anos foram passando e o bandido foi enriquecendo. Já não tinha boa vista nem boa plunderia. E no inferno, andava sempre com o chico e o vento, mas não assistia lá o barco em passar. E no inferno, e no inferno. Amém. 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 de um tesouro, mas só queriam entregá-lo a uma pessoa que foi realmente boa. E com uma bondade de mão se vê na cara das pessoas, inventaram um aparelho especial, um medidor mágico de bondade. Daí a tempo, começou a correr de boca em boca e o bandido tinha deixado um tesouro escondido. A floresta foi invadida por bandos e aventureiros e muitos, sem saber, passaram pelo medidor mágico de bondade. A floresta foi invadida por bandas e aventureiros e muitos, sem saber, passaram pelo medidor mágico de bondade. A floresta foi invadida por bandas e aventureiros e muitos, sem saber, passaram pelo medidor mágico de bondade. A floresta foi invadida por bandas e aventureiros e muitos, sem saber, passaram pelo medidor mágico de bondade. A CIDADE NO BRASIL 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 e isso é o meu avião que eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo Amém. 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 Eu estou feliz, mas estou muito feliz porque podia entregá-lo só um velho amigo que ainda há anos a tentar transformar temas que criou. Uma ideia é que eu estive mesmo para ajudar com a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O tesouro foi bem distribuído porque houve uma pequena parte acabou. Toda a gente ficou feliz anyway não mais do que ninguém porque finalmente poderia ter com os inimigos, a poder formar. Amém. 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 Amém.